Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje vocês vão passar o dia novamente conosco. Eu já dei uma organizadinha nas coisas aqui, nós acordamos agora há pouco. Nós vamos dar uma saídinha pra comprar uma ração pra Rebequinha. E aí eu vou levar vocês conosco, tudo bem? Certo, pessoal? Então continua aqui conosco, tá? Um beijo! Vamos lá, então! Gente, o lugar que eu compro ração é que a Agropecuária é Rio Branco aqui. em Nova Petrópolis. Eu vou mostrar pra vocês, tá? A Agropecuária está sendo pouco a carota que eu estou levando. Gente, eu cheguei aqui agora no mercado. Vou comprar umas coisinhas aqui e vou mostrar pra vocês aqui na maciota, tá? Música 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 Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao 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 passo a passo